Portanto, quando se fala deles aqui, se está falando dos fanáticos religiosos, se está falando desses seres que se sentiam superiores aos demais, que achavam que eram os donos dos oráculos de Deus, fossem eles os sacerdotes que eram os dominadores do templo, que tinha sido construído, segundo o tempo, por Herodes o Grande, e que levou mais de 40 anos para ser erguido, nos dias de Jesus, o templo estava na sua plenitude, e os sacerdotes com um poder enorme eram eles que faziam a mediação política com os romanos, mas a dominação era romana, a sensação, todavia, de controle imediato, de diálogo com o povo, era das autoridades do templo em Israel. A maioria deles, saduceus, do partido dos saduceus, eram sacerdotes, e o importantíssimo partido dos fariseus, que era uma denominação religiosa, mas um partido político também, como tudo mais em Israel, naquele período não dava para separar religião de política. E eles são esses que, nos dias de hoje, são os mesmos as maiores perseguições que os verdadeiros discípulos de Jesus, que os apóstolos de Cristo tiveram, então, nos dias de Jesus e depois que Jesus foi aos céus, vieram das sinagogas. É por isso que você vê no Apocalipse aquela designação tão forte de Jesus chamando as sinagogas que estavam ali com perseguições contra os verdadeiros discípulos ou tentando cooptá-los e arrancá-los do significado do evangelho, os chama de sinagogas de Satanás, sem nenhum pudor. E chama a igreja, a igreja, designada como eclésia, de sinagoga de Satanás. Vocês são uma sinagoga de Satanás, assim como os da sinagoga me perseguiram, perseguiram os apóstolos, perseguiram e perseguem a Paulo. Paulo teve uma vida miserável promovida pelos judaizantes, pelos religiosos das sinagogas. Agora, lá no Apocalipse, a própria igreja corrompida, pervertida, todas elas se perverteram, com exceção da de Filadélfia, que naquele momento em que as sete cartas foram escritas no Apocalipse, era a única que escapou de uma grande advertência. As outras todas estavam recebendo a ameaça de Jesus de serem removidas, de serem arrancadas. Ele diz, vocês estão pensando que eu não arranco vocês? Eu botei vocês aí, eu tiro vocês daí. Eu levanto outro povo. Eu tenho outros para me seguirem. Eu não estou vinculado nem preso aos humores de vocês. Eu não cultuo a existência de vocês. E essa expressão, igreja, eclésia, é uma herança de Alexandre, é uma herança macedônia, é uma herança grega. E a sinagoga é uma adaptação daquilo que significava para os judeus congregação, assim como eclésia ou igreja significa congregação. E para os gregos, tanto quanto para os romanos e para os greco-romanos, a eclésia era todo o ajuntamento do povo obedecendo uma convocação da autoridade para dar a eles uma informação importante sobre vida, conduta e sobre as expressões de determinação governamentais para que aquela dada sociedade ou aquele Estado greco-romano obedecesse. Então, aquilo tudo, toda a convocação que tirava as pessoas de casa era uma convocação igreja. Por isso, eclésia ou eclesia significa os chamados para fora, porque estava todo mundo em casa, vinha o édito, venham para a praça. Todo mundo se reunia e a autoridade falava. Então, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele estava dizendo, eu vou desentocar gente, gente que não tem a menor ideia do que pode ser ainda a vida, o significado que em mim eles podem encontrar, eu vou reunir um povo, eu vou chamar um povo que vai se identificar com o meu nome, com a minha palavra. E é só isso que significa, nenhum anjo trouxe essa palavra, não foi uma revelação do Espírito Santo, faz 50 anos que eu digo isso, cansativa e exaustivamente a mesma coisa, mas como a cada geração tudo recomeça e ninguém aprende nada, a gente tem que ficar repetindo, reinventando a roda, a roda, exaustiva e recorrentemente. Então, eu espero que pelo menos você que está aqui, guarde isso. Quando se fala de igreja, isso poderia também se chamar de sinagoga, de congregação, de ajuntamento e não necessariamente algo que tenha a ver com Jesus. Assim como, no próprio Novo Testamento, havia igrejas que Jesus diz que não as conhecia. Você lê o que Jesus diz às sete igrejas do Apocalipse e você vê o tempo todo advertências dizendo, olha, eu vou tirar vocês daí. Vocês são candeeiros sem luzes. Vocês são o testemunho do mal numa sociedade perversa e pagã. E eu não terei nenhum pudor em acabar com vocês. Eu já fui dezenas de vezes visitar as chamadas sete igrejas do Apocalipse lá na Turquia. Não tem igreja nenhuma lá. Aliás, não tem nem igreja. Só tem mesquitas. O que era testemunho cristão nos dias de João, no fim do primeiro século, início do segundo século, foi acabando. Depois do quarto século, já tinha sido terrivelmente prejudicada. E do sexto século em diante, quando o islamismo cresceu e no sétimo século apareceu com força brutal, as igrejas foram devastadas. Assim como a cidade de Constantinopo, lá em hoje, Istambul, era a capital do Império Romano, de Constantino, do Império Romano, cristão, do cristianismo, deu lugar ao islamismo. E hoje você sabe que ali é Constantinopla, mas o nome da cidade é Istambul. e você chega lá e você só encontra mesquitas, mesquitas e mesquitas. Por quê? Para quem fica cultuando a indestrutibilidade de igrejas feitas de pedra ou de instituições, Jesus mostra, a história mostra, só uma pessoa totalmente entopeirada pode pensar que o lugar de uma igreja de portas abertas é inatingivelmente intocável, porque quem mais acabou com a igreja nesses dois mil anos foi Jesus. Foi o Espírito Santo deixando as igrejas que o deixaram. E ele disse, eu tenho um povo, sempre terei um povo, sempre serei achado por aqueles que não procuravam por mim. Quando você ainda tem que viver com seus filhos, terei que どin43 vai ficar quando você consegue falar.